Após anúncio de separação, Thaís Araújo se declara para outro homem ao vivo na Globo. Thaís Araújo se declarou para Marcelinho Carioca no The Masked Singer Brasil da Globo, nesta terça-feira, dia 24. Ela assumiu que teve uma paixão pelo jogador de futebol na adolescência. Para quem não assistiu, o famoso foi um dos mascarados a se apresentar no programa e surpreendeu os jurados quando se revelou. Foi então, que a atriz assumiu seu caso com o ex-esportista. Estou muito passada. Você sabe que o Marcelinho era o meu crush de adolescência? Vou ter que contar isso, começou dizendo a famosa, entre risos. Eu tinha uma foto dele espetacular. Que era uma foto da revista em preto e branco, ele dando um chute na chuva. Colada bem na parede do meu quarto, revelou. Casada há mais de 10 anos, a artista confirmou que quase rompeu com o marido na pandemia. Em entrevista ao Roda Viva, da cultura, ela revelou que a aproximação forçada pela quarentena não fez bem ao casal. Contudo, ambos repensaram a decisão e decidiram seguir juntos, apesar da crise. A gente teve que reinventar, trabalhar dentro de casa. Trabalhei muito dentro de casa como atriz mesmo. A gente fez uma série, amor e sorte, eu e Lázaro. E foi justamente um momento crucial de nossa reconexão, completou. Comente a notícia. E aí